Oi gente, tudo bem? Vim aqui hoje usando o meu queridinho do dia, Power Stay Laranja Cítrico, pra falar de uma ferramenta muito importante na hora da venda online, a revista digital. Esse é o novo mundo, né minha amiga? Então, se você ainda não trabalha com ela, tá mais do que na hora de começar. Com ela a gente fica a par de tudo que tá disponível, além de ser super fácil de acessar e compartilhar com todas as suas clientes. Te conto mais, a revista digital é personalizada, com todos os seus dados, nome, telefone, e-mail, loja conecta, tudo que você tem direito. E com essas informações, os clientes te localizam com muito mais facilidade, e você garante as suas vendas. Aí você me pergunta, mas onde eu encontro o meu link personalizado? Te falo já! Você pode perguntar pra Bela, aliás gente, a Bela é o máximo, tem várias outras coisas que você pode perguntar pra ela, tá? Então, se você não tem o número dela, eu vou deixar o WhatsApp dela aqui embaixo, ó, pra você. Anota aí. Aí, além da Bela, a gente tem também o app Minha Avon, lá também tem sua revista digital super fácil pra você compartilhar com todos os seus contatos. E no seu site Minha Avon, também tem a sua revista digital. Fácil demais, não é? Compartilha seu link agora, e aí é só aguardar. Tenho certeza, ó, vai chover pedido. Um beijo! Na Bela, no site, na rede, a Avon tá on. Olha essa força!